Leonardo Gonçalves ao vivo aqui no Balanço Geral. Criminosos foram presos por ter envolvimento com o tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro. Léo, boa tarde. Oi, Oluares. Muito boa tarde pra você e pra todos que acompanham o Balanço Geral. A Operação Lágrimas do Reino foi deflagrada logo bem cedinho hoje pelos policiais da 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil. Ao meu lado, o Delegado Marcos Adorno, que vai dar mais detalhes dessa operação. Delegado, boa tarde. Qual o objetivo aí dessa operação? Boa tarde, boa tarde a todos. Então, na manhã de hoje nós deflagramos a Operação Lágrimas do Reino, né? Primeira fase, com o objetivo de cumprimento de 10 ordens judiciais e 3 mandados de busca e apreensão. No decorrer do cumprimento desses mandados, nós também efetuamos a prisão em flagrante de uma pessoa por tráfico de drogas. Essa investigação, essa operação, tive como finalidade reprimir uma associação criminosa destinada ao tráfico de drogas no bairro Vila Jaiara e adjacências, né? Eles eram responsáveis por chefiar todo o esquema criminoso daquele bairro de tráfico. Sendo assim, nós conseguimos identificar através da nossa investigação que partiu de um flagrante de mais de 30 quilos de maconha, o chefe dessa associação criminosa e as pessoas que ajudavam ele nesse esquema. Sendo assim, hoje nós efetuamos a prisão de 3 pessoas e mais uma pessoa em flagrante foi presa também pelo crime de tráfico de drogas. Legal. Como que funcionava esse esquema? Tinha esse chefe, então, na região da Jaiara, na região noroeste, norte, na grande Jaiara, aqui em Anápolis, e tinha os traficantes menores que trabalhavam, faziam parte dessa organização, vendendo a droga? Isso. Então, o responsável por chefiar o esquema criminoso, ele demandava outras pessoas, que eram os pequenos traficantes que faziam, de fato, a venda ao consumidor final, o usuário de drogas final. Então, nós cumprimos mandado de busca nos endereços dessas pessoas, os traficantes menores, e num desses endereços nós conseguimos apreender uma grande quantidade de droga, uma grande quantidade em dinheiro, além de outros elementos que vão nos auxiliar nas investigações. Inclusive, foram cumpridos mandados em vários bairros, como a Aldeia dos Sonhos, Adriana Parque, bairro de Lourdes, Maracanã, Residencial Flor de Cerrado 1 e Vila Jaiara. Delegado, pode ter mais desdobramento aí dessa operação, já que essa é a primeira? Sim, sim. E cabe ressaltar também que o trafo de drogas hoje é um delito de difícil investigação, porque os traficantes, eles mudam constantemente de local onde eles guardam a droga. Então, por isso que foi cumprido em outros endereços, além da Grande Vila Jaiara. Mas sim, a investigação vai ter outros desdobramentos, tanto é verdade que foi denominada Lágrimas do Reino, primeira fase, porque nós acreditamos que com os elementos que foram coletados hoje, nós ainda deflagraremos outras fases da operação. Já tem a quantidade de droga apreendida hoje? Olha, nós conseguimos apreender por volta de 500 gramas de rachixe, além de crack, maconha e cocaína. E esses presos devem responder por quais crimes aí, já que tudo demonstra ser uma associação, uma rede criminosa? Então, inicialmente, eles estão sendo indiciados por trafo de drogas e associação para o tráfico, mas não descartamos a possibilidade de outros ilícitos surgirem no decorrer da investigação. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns, delegado, que conduziu aí essa operação na manhã de hoje aqui em Anápolis, que resultou na prisão de três pessoas e também de três pessoas e mais um flagrante, né, quatro pessoas no total, e também de apreensão de drogas. Portanto, a operação Lágrimas do Reino deve ter outros desdobramentos. Eu volto com você, Oloares. Obrigado, Leonardo, parabéns aí à polícia.